Basta andar na área central de Pindarémirim, que é possível se deparar com vários animais abandonados e muitos visivelmente doentes. Os cães são a maioria, mas há também gatos que estão espalhados por vários pontos do centro da cidade. O autônomo Manuel de Jesus vem com frequência à Praça São Pedro e se incomoda com a presença dos bichos. A gente vem acompanhando a presença desse tipo de animais há bastante tempo aqui nas praças de Pindaré. Isso causa uma preocupação? Com certeza causa, inclusive eu creio que se o setor de zoonoses do município atentasse para isso, eu acho que evitaria muitas doenças trazidas por esses animais. No cais da cidade, onde muitos turistas apreciam a paisagem enquanto saboreiam os pratos típicos da região, por exemplo, lá estão os animais. Na Rua do Comércio, a situação não é diferente. Nos arredores da feira, a presença dos cães é ainda maior devido ao acúmulo de lixo. A situação desses cachorros causa uma preocupação para vocês? Com certeza, mas a saúde era melhor para nós, né? Para a beira do rio tem muito turista que vem de fora, pode ir com as crianças também. Então tudo isso é uma preocupação para mim, né? Mas eu não posso fazer nada, né? Porque é muita gente, tem que reunir as comunidades para nós participar dessa limpeza da feira, né? O secretário de comunicação do município, João Paulo Soares, disse que a maioria dos bichos é abandonada pelos donos e traz perigos à população. Ainda de acordo com o secretário, há um cronograma de ações que serão feitas pela Secretaria de Saúde e pelo setor de zoonoses de Pindaré, que vão minimizar essa situação. Em primeiro lugar, que se trata de um caso de saúde pública, seríssimo, esses animais, além de portarem essa doença, eles podem transmitir essa doença para os seres humanos, isso é muito perigoso, principalmente na área central da cidade. Esse ano esse problema se acentuou bastante, William, muito pela questão da cheia do rio Pindaré. A cheia do rio Pindaré, ela acentuou essa situação na cidade e a Secretaria de Saúde vem monitorando esses pontos, vem realizando fiscalizações. No entanto, ainda não se dá para saber quantos animais do município possuem essa doença. O que a gente recomenda para as pessoas é evitar esse tipo de contato e denunciar a Secretaria de Saúde, procurar a Secretaria de Saúde, entrar em contato com a ouvidoria do município. A Prefeitura vem providenciando a adequação de um veículo que vai servir como uma carrocinha para recolher cachorros abandonados. Não só isso, os cachorros que estiverem doentes receberem vacina. Enquanto nós tivemos aquele problema da cheia do rio Pindaré, os cachorros que estavam na escola Firmino receberam esse tipo de atendimento. E esse atendimento vai prosseguir na cidade. A gente quer pedir desculpas às pessoas, mesmo aos turistas que visitam a nossa cidade, que se deparam com esse tipo de situação. Mas vamos trabalhar para resolver esse problema o mais rápido possível. E principalmente, cuidar não só do bem-estar das pessoas, mas do bem-estar dos animais, que também são muito importantes para a vida humana. O resultado dessas ações já poderão ser vistos em até 30 dias. É o que afirma o secretário. A gente, no período de 30 dias, já vai ter um levantamento completo do número de animais que possuem doença em Pindaré, e claro, também o número de animais abandonados na cidade. Vai se intensificar as campanhas de vacinação antirrábica e de vacinação contra outros tipos de doença animal. O setor de zoonoses está cuidando pessoalmente disso. E a gente espera, no período de 30 dias, a gente já vai estar com um cenário melhor do que o cenário atual. Então, vamos lá. Então, vamos lá.